Presta sua atenção nesse assunto que a gente vai trazer para você. Depois que o governo federal anunciou o bloqueio do Bolsa Família para mais de um milhão de pessoas, muita gente procurou os postos de atendimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, os CRAIs aqui da capital e de outras regiões. Agora, atenção, esse bloqueio não é para todo mundo. A Larissa Dourado vem agora com a gente e vai explicar direitinho para que você não perca a viagem, não vá no CRAIs se você não se encaixa nessa categoria e mesmo quem está nessa categoria, Lari, tem que receber mensagem, notificação para poder procurar um CRAIs e regularizar a situação. Bom dia para você. Bom dia, Nayara, bom dia a todos que acompanham o Goiás no Ar. É isso mesmo, precisa ter atenção porque as pessoas que são do cadastro unipessoal, que moram sozinhas e são beneficiadas com esse programa do governo federal, elas serão notificadas por SMS e outros meios para que possam vir fazer o seu recadastro, comprovar tudo certinho e continuar recebendo benefício. Lembrando que as pessoas que são notificadas podem entrar em contato com as unidades dos CRAIs aqui na capital ou então mesmo se dirigir a essas unidades. Inclusive, nós estamos aqui na unidade do CRAIs Canaã, vou conversar ao vivo com a Valdirene, que é responsável aqui pela direção, e ela estava me explicando, Nayara, que o pessoal realmente está preocupado, quem recebe a mensagem, só ontem eles fizeram 70 atendimentos só referente ao pessoal que foi notificado receber essas mensagens. Bom dia para você, Valdirene. Explica para o pessoal, quem que é esse cadastro unipessoal, como funciona, né? O pessoal tem que preocupar porque tem um prazo até o dia 16 de junho para regularizar a situação, né? Nós estamos atendendo essas pessoas do unipessoal, eles recebem essa mensagem, né? Eles nos procuram, a maioria não liga, eles vêm direto. O que a gente faz? A gente tem agendamento, mas também a gente tem os encaixes. A gente deixa mais ou menos uns 20 encaixes por dia. Essas pessoas, por elas serem sozinhas, então é fácil, o atendimento é rápido. A gente imediatamente já atende elas. Basta ter a identidade, o CPF e o comprovante de endereço, se não tiver, né? É decorado. E vão voltar a receber, com certeza. Elas têm até julho para fazer essa atualização, mas a gente não estende isso. A gente imediatamente já atende elas, porque a gente não vê necessidade de provocar isso aí, né? E a pessoa também precisa da renda, né? Para sobreviver, então a gente tenta agilizar ao máximo. Aqui nessa unidade nossa, Crás Canã, a gente tem conseguido atender todas as demandas. A gente tem aqui parceiros também, o Nasso Santo Afonso, tem o Novo Horizonte, que é aqui próximo, Vila União. Então, assim, a gente tem uma parceria muito grande, trabalha em equipe, tenta fazer o trabalho com excelência, tá? A secretaria, ela tem feito aí algumas mudanças, né? Em questão, é pegando funcionários de uma unidade, passando para outra, para poder atender todas as demandas. Então, está muito tranquilo. E aí, por exemplo, estou em casa agora assistindo Goiás no Ar, estou com dúvida, posso ligar para vocês? Tem algum telefone, até mesmo algum telefone da secretaria que a gente pode entrar em contato, para que o pessoal tire essa dúvida, né? Ou receber uma mensagem, é isso mesmo? Posso ir na unidade mais próxima à minha casa? Tem, sim. A gente tem um telefone fixo, que é 3558-7567. E eu aqui, como coordenadora dessa unidade, eu posso passar aqui também o meu celular, é 991-15-2878. Quem são essas pessoas que vão me ligar? São pessoas que têm mais dificuldade de sair de casa, idosos, pessoas até acamadas, deficientes, pessoas que têm muita criança, que às vezes têm quatro, cinco crianças. Então, assim, eu deixo meu telefone disponível aqui, entendeu? Eu posso ligar sim, passar mensagem. Às vezes a gente não consegue responder na hora, né? Mas, assim, a gente tem feito um excelente trabalho, viu? Então, assim... Tá certo. Obrigada, Valdirene. Então, fica aí a informação, Nayara, pro pessoal. Então, procure um CRAS, né? Entre em contato, pra que vocês possam ser atendidos. Então, lembrando que essa notificação do governo federal são pras pessoas que moram sozinhas, né? Moram sozinhas. E aí, precisam comprovar se você for notificado por SMS. A gente repete, né? Cuidado também, pra que não caia em golpes. Se ficar com dúvida, procure a secretaria, procure um CRAS mais próximo à sua casa, pra que você não seja lesado. Também, o que a gente sabe, né, Nayara, tem muita gente aí pagando de esperto e querendo passar as pessoas para trás, né? E, às vezes, as pessoas são simples, são humildes, não têm tanto conhecimento e acabam caindo também em golpes. Então, procure uma fonte oficial, procure uma secretaria, alguém da prefeitura, pra que vocês tirem suas dúvidas e consiga fazer o seu recadastro. Nayara? Bem lembrado, viu, Larissa? Porque chega essa época de alguma inconsistência, bloqueio ou entrega de benefício, os golpistas, os bandidos se aproveitam desse momento pra aplicar todo tipo de golpe. Você quer ter seu Bolsa Família de volta? Manda um código X pra isso, faça o cadastro. Não é assim que funciona. Se tá bloqueado, primeiro. Pra tá bloqueado, você precisa estar nesta categoria Família Unipessoal. Você tem que ter se cadastrado como uma pessoa que mora sozinho, né? Uma pessoa que mora sozinha. Se você não tá nessa categoria, não tem por que tá bloqueado. Até porque o que o governo fez? Ele encontrou inconsistências, às vezes pessoas de uma mesma família que moravam juntos, mas que fizeram cadastro como unipessoal. Então, por isso que tá acontecendo esse pente fino. Se você não teve o bloqueio, não tem por que ir no CRAS. Mas se teve, corre lá que você tem o retroativo desse valor também. Como disse a Larissa, gente, muito cuidado com o golpe. Por favor, não entre link, não faz cadastro, não passe informação. Porque tudo, essas informações aí que a Larissa trouxe, é tudo pessoalmente, levando os documentos ali numa unidade do CRAS. Lari, obrigada, viu, pelas suas informações. Muito bem lembrado, gente, que a gente sabe, né? Golpe tá aí, golpe de tudo quanto é jeito. E a gente tem que ter muita atenção pra não ser vítima.